Diz vídeo, esbrói to buy, d2a.com Sonho encontrar, Dragon Ball Fala galera, pois venho te trazendo pra vossas senhorias um teste aqui em Dragon Ball Xenoverse 2 Do Goku Black, ou só Black, ou como a tradução deixou, Goku Sombrio Pra mim deveria ter vindo só como Black, Black, só esse nome só, porque eu não considero ele tecnicamente o Goku, né? E pra não dar spoiler, Black já seria excelente O moveset dele tem aquele Super Kamehameha Sombrio, e mano, eu quero muito testar esse golpe e ter esse golpe na Majinza, velho, sério Esse golpe, além de ser extremamente bonito, é muito poderoso Então vamos lá, então, nós vamos testar o Goku Sombrio em duas lutas aqui Eu quero fazer o Black vs o Goku, e depois o Black vs o Vegeta, tá? Então vamos fazer duas lutas, testando o moveset de dano físico, os golpes de Ki Blaster e por aí vai, né? Vamos colocar, então, acho que vou colocar na sala do templo, então Vamos lá, sala do templo, lugar aberto, limpo, bonito de veras Vamos lá, então, Goku Black vs Goku, e ficou até o mesmo design deles entrando em combate, né? Ok, vamos lá, então, vamos... Sai, Goku! Sai fora! É comum, né? Se eu apanhar aqui como Black, vocês vão entender... Nossa, o moveset dele é muito maneiro, velho, caramba, os movimentos são muito legais, velho São iguais aos do anime, velho, nossa, que bem feito que ficou, velho Nossa, ele é muito irado, velho Caramba, tomara que ele tenha o Super Saiyajin Rose lá também, né? Eu queria muito utilizar ele no jogo, velho Com certeza eles vão colocar... Olha, igualzinho que ele fez no Vegeta, velho Rolou com o Bandai, tá assistindo o Dragon Ball Super mesmo, hein? Da hora, da hora, ficou muito bem recriado, velho Se eu tomar umas surras aqui, vocês estão ligados, né? Eu tô que nem o Black aqui Que o Black, às vezes, ele deixa apanhar, né? Até realmente começar a bater Vamos terminar, vai, eu quero ver como é que é o... O Kamehameha Sombrio Vamos lá, Goku! Meu Deus! Esse Black tá nível 1 e olha o dano que já deu, velho Eu quero muito esse golpe, velho Que golpe foda, velho Conseguimos vencer o Goku, então? Foi bem de boa, bem tranquilo Já ganhamos nossos zenizinhos maravilhosos É coisa pouca, né? Mas é só porque é um free battle mesmo, né? Vamos voltar à seleção de personagens e colocar o Vegeta Ok, povo! Colocamos o Vegeta! E esse é o único Vegeta que eu tenho, né? Que, por sinal, ele é ki-blaster Ele vai ficar bastante Galick-Rou na gente Bastante rajadinha de Ki, né? Porque esse aqui é o Vegeta que enfrenta o Goku Na saga da entrada dos Saiyajins, né? Então é o único Vegeta que eu tenho liberado por enquanto Comecei o jogo agora, óbvio, é Fakimank Então não dá pra colocar nenhum outro, né? É só isso que ele faz É Galick-Rou e poderzinho Galick-Rou e... Sai fora, rapaz! Com a mão do Black, né? O Black sempre deixa apanhar, como eu falei na luta com o Goku Vamos lá, então! Vai aqui, Galick-Rou! O quê, rapaz? Respeita o Black, mano! Aqui é Black, rapaz! Aqui é... Sai, sai, sai! Toma, toma! Vem cá, Vegeta! Vem cá, Vegeta! Você quer poderzinho, Vegeta? Eu quero testar o restante do... Nossa, esse golpe é muito maneiro, velho! Eu queria que o braço dele ficasse com o ki-stil espada, né? Não só num golpe normal Mas que ficasse meio que permanente, né? Por um curto período, pelo menos Seria algo interessante pra caramba Nossa, minha rajada normal ganhou o lugar que eu odeio ele! Caramba! Dá-lhe Black, meu amigo! Eu provavelmente vou utilizar ele de novo na série principal Quando eu for fazer missões paralelas Eu devo escolher o Black Que eu gostei demais do moveset dele Caramba, é muito maneiro, velho! Toma! Toma! Vambora, Vegeta! Toma! Nossa, velho! O cara é muito foda, mano! Então tá aí, povo bonito, povo cheiroso Fizemos essas duas lutas como um vídeo extra, né? Testando o Black em Dragon Balls Universe Eu quero trazer outros vídeos jogando online E talvez eu jogue com ele, né? De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado Se possível, deixe seu gostei Valeu, falou! E até o próximo vídeo comentado!